Um jogador moderno e versátil, batia na bola como poucos, iniciou sua carreira muito cedo, teve tudo pra ser um grande craque, mas encerrou precocemente sua jornada no futebol, no vídeo de hoje, a lenda. Thomas Brolin. Olá, sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço seu apoio, deixem o like por favor, inscreva-se no canal, vamos ao vídeo. Per Thomas Brolin, nasceu em Udiksvall, Suécia, no dia 29 de novembro de 1969, iniciou sua carreira com apenas 14 anos, em 1984, atuando pelo Nasvikens, que disputava a quarta divisão nacional, pelo clube jogou 30 jogos e marcou 10 gols. Em seu país, defendeu ainda o Sundsvall, com 55 jogos e 13 gols e o Norcopen, com apenas 9 jogos e 7 gols anotados. Viveu o auge da sua carreira defendendo Parma, da Itália, entre 1990 e 1995, conquistando uma Copa da Itália, uma Supercopa Europeia, uma Recopa Europeia, de ambos em 1993 e a Copa da UEFA de 1994 a 1995. Teve uma rápida passagem pelo clube em 1997. Sendo um dos grandes nomes do time amado pela torcida, é considerado um dos maiores ídolos da história do clube, pelo Parma. Brolin jogou 174 jogos e marcou 25 gols, tendo conquistado 4 títulos pelo clube. Durante um jogo das eliminatórias para a Eurocopa de 1996 contra a Hungria, Brolin fraturou o pé e ausentou-se dos gramados por seis meses. Depois da lesão, a carreira do meia-atacante não foi a mesma e ele passou a ganhar peso com frequência. Recuperado, jogou no Leeds United entre 1995 e 1997, porém desentendimentos com o técnico Howard Wilkinson e problemas físicos minaram o espaço dele no time, que chegou a listá-lo para transferência, e após ninguém se interessar, foi para os Uris da Suíça, mas a passagem dele pela equipe durou apenas três partidas. O novo técnico do Leeds United, George Graham, pediu que Brolin voltasse ao clube, porém o jogador recusou. Jogou 25 jogos e marcou apenas quatro gols pelo clube inglês. Após o termino do contrato com o Leeds, ele assinou de graça com o Crystal Palace, também da Inglaterra, porém, após 15 jogos e o rebaixamento da equipe à segunda divisão inglesa, terminaria dispensado, jogou 16 jogos e não marcou gols pelo Palace. Sem clube, Brolin voltou à Suécia para repensar a carreira, chegando a encerrá-lo em agosto de 1998, com apenas 28 anos. Porém, nesse mesmo ano, ele voltou a jogar pelo Dixfals, jogou apenas um jogo pelo clube, atuando como goleiro durante 15 minutos, em uma partida pelo campeonato sueco. Após esse específico jogo, encerrou definitivamente sua carreira. Pela seleção sueca, viveu grandes momentos, participado da campanha sueca na Copa de 1990, quando a equipe foi eliminada ainda na primeira fase. Brolin jogou também a Eurocopa de 1992, na qual foi artilheiro, com três gols. Porém, foi na Copa de 1994 que ele tornaria-se conhecido, sendo inclusive uma das grandes estrelas da competição, levando a Suécia a um honroso terceiro lugar, praticando um futebol rápido, envolvente e muito criativo. Era o jogador mais importante da seleção. Surpreendentemente, decidiu encerrar sua carreira pela seleção ainda no auge em 1995, com 47 partidas disputadas e 27 gols. Ao longo de sua curta carreira, Brolin obteve alguns prêmios individuais relevantes, sendo eles dois. Duas vezes o melhor jogador sueco do ano, em 1990 e 1994, bota de ouro da UEFA em 1992, eleito para equipe All Star da Copa do Mundo de 1994 e um quarto lugar no bola de ouro da FIFA em 1994. Brolin atualmente está com 53 anos de idade, é casado e tem dois filhos, um deles, Sebastian Brolin é jogador profissional e atua pelo Hamarby, da Suécia. Obrigado por assistir, se gostou do vídeo, deixe o like por favor, inscreva-se no canal, até a próxima.